É lei para o que trata a introdução de um permiso para o Spear Fishing. Nossos têm uma temática aqui. Há pessoas que estão no Facebook, etc., que estão me perguntando quando estão andando. Nossas maneira, vocês sabem, nós vamos fazer um teste que está na Rolgurada, na Den Haag. O teste que está andando, tem um 50%, 50% que nós vamos fazer o teste que está no 10 de março. Nós vamos fazer a sentença. Nós vamos fazer o que o Rolgurada vai decidir. Se está sendo que o Nannobim para a nossa banda, e agora nós vamos seguir com a lei do que o nosso concepia. Na final do dia, o que nós queremos fazer é que o Nannobim quer praticar o deporte de Spear Fishing, com o Nannobim para a gente fazer um ferro, para certos, a área de designar. Então, com o Nannobim para a gente praticar o deporte de Nannan, assim, Nannan, tem um balanço entre a proteção da nossa vida marina, de água na Ronde Aruba, mas também com o Nannobim para a gente praticar o deporte de Nannan. E a minha mesa é vista também com a nossa chamada do Parlamento de Corçou, com o Nannobim para a gente seguir o test-case e também o conceito de lei, de iniciativa de cerca. Nannan pede a nós para nós mandar uma cópia para Nannan, mas só na lista de Corçou também tem pessoas que não aparentemente estão interessadas para a dimensão em Nannan, que vão poder praticar o deporte com o permisso.